ideias de mapeamento também. Então a primeira ideia de mapeamento que a gente vai pegar vai ser em cima da escala cromática. O que é a escala cromática, Douglas? A escala cromática é aquela escala de 12 tons, onde a gente tem todas as tonalidades musicais, ou seja, onde a gente sai de um dó maior e vai até o dó maior passando por todos os acidentes, tá? Por exemplo, ó, vamos pegar o dó maior? Vamos lá, faz comigo aí, vamos todo mundo fazer comigo aqui, ó. Vamos pegar o dó maior na casa 3, ó, casa 3 na corda lá, tá? Ó, na casa 3 na corda lá. A gente vai pegar o dó aqui. O que eu vou fazer? Eu vou repousar a minha mão, ó, preste atenção na minha mão, eu vou repousar um dedo por casa, certo? Então se na casa 3 tá meu dedo 1, na casa 4 na corda lá vai tá meu dedo 2, na casa 5 na corda lá vai tá meu dedo 3 e na casa 6 na corda lá vai tá meu dedo 4, tá? Tá? Importantíssimo que vocês façam isso, tá? Importantíssimo, ó, um dedo por casa. Por quê? Se existem 12 tons, são 3 movimentos que a gente precisa fazer com a mão pra tocar esses 12 tons. E o mapeamento ele envolve a visualização, preste atenção, a visualização, a audição e também a digitação. Então a gente precisa focar nisso que a gente for fazer, tá? Então, ó, um dedo por casa, na casa dó, ó, na corda, na casa dó exato, na corda lá, casa 3 aqui. Depois a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou tocar aqui, ó, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, certo? Eu toquei quatro notas aqui, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido. O que que eu vou fazer? O meu dedo 1, agora eu vou saltar ele pra próxima casa aonde eu não toquei com o dedo, ó. Então aqui tá o dedo 1 no dó e o meu dedo 1 agora ele vai pular aqui, ó, pro meu mi, ó, na casa 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Casa 3, casa 4, casa 5, casa 6 e agora eu salto ele aqui, ó, casa 7, casa 8, casa 9, casa 10, certo? Ó, sempre um dedo por casa, ó, um dedo por casa, ó, 1, 2, 3, 4, tá? 1, 2, 3, 4, dedo 1 na casa 7, dedo 2 na casa 8, dedo 3 na casa 9, dedo 4 na casa 10. E aí eu vou tocar as notas aqui, ó, mi, fá, fá sustenido, sol, certo? Mi, fá, fá sustenido, sol. Depois eu vou fazer esse mesmo salto. Eu vou saltar pra próxima casa depois do meu dedo 4, ó, a casa da frente, aonde não tá nada tocando. Não tem ninguém tocando nada aqui, ó. Eu não tô tocando aqui e eu vou saltar pra cá, ó. Meu dedo 1, ó, meu dedo 1 vai saltar aqui, ó. E aí eu vou tocar mais 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4, ó, vou tocar aqui, ó, casa 11, casa 12, casa 13, casa 14. E aí as notas vão ser sol sustenido, lá, lá sustenido, si. Olha só que louco. Então se a gente for pegar essa ideia de mapeamento, ó, a gente vai conseguir tocar as 12 notas no braço, numa corda inteira. Pra que que isso serve, professor? A importância disso é pra que a gente consiga dominar e saber as regiões que essas notas se encontram.